Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de laranja. Esse pudim, gente, além de ficar coisa mais linda, tem um sabor delicioso de laranja, gente, um sabor bem suave ali, você vai amar essa receita, gente, fica muito boa. Eu amo pudim, gente, é uma das minhas sobremesas preferidas da vida e esse toque de laranja que a gente coloca aqui nesse pudim, gente, fica, ó, sensacional. Então, primeira coisa, você já aproveita, deixa o like aqui no vídeo desde o comecinho, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Seja bem-vindo, bem-vinda e também aproveita assim que se inscrever, já ativa o sininho de notificações que você também não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá certo? E agora chega de falação e partiu começar a receita, roda a vinheta, meu povo! Então vamos lá, gente, vamos começar aqui fazendo o caramelo do nosso pudim, tá? E vai ser um caramelo especial também, gente, não vai ser um caramelo basicão, não. Aqui a gente vai fazer um caramelo de laranja, vou colocar o açúcar, uma xícara de chá de açúcar refinado, pode ser o cristal também se você quiser, sem problema. E aí a gente vai mexer esse açúcar aqui de vez em quando pra não queimar, até ele se derreter por completo e virar caramelo, quando tiver bem douradinho, naquela cor dourada bem bonita, sabe? Cuidado pra não passar do ponto e queimar, gente, porque isso aqui pra queimar é dois palitos, e se queimar ele fica com gosto amargo, tá bom? Derreteu aqui então o açúcar, gente, e formou o nosso caramelo bem bonito. Você toma cuidado agora, abaixa o fogo aí da sua panela, tá? Deixa o fogo bem baixinho e vamos acrescentar aqui o suco de laranja, gente. Tem que tomar cuidado nessa hora porque vai subir um belo de um vapor aqui na sua cara, toma cuidado. Meia xícara de chá de suco de laranja, gente, laranja espremidinha na hora, tá? Pega a laranja aí, tira o caroço, espreme o suco, que fica muito mais gostoso. Você vai perceber que ele vai empedrar todo, o caramelo volta a endurecer, tá? Por causa que a gente colocou o suco de laranja aqui frio, e aí a gente deixa aqui no fogo baixinho, até ele se derreter novamente e formar a nossa calda bem homogênea e bem bonita. O cheirinho, gente, que fica aqui, vocês não têm noção, do caramelo com a laranja, fica muito gostoso o cheiro que fica. Caldinha pronta aqui, então. Vamos já passar aqui pra forma de pudim. Vou usar essa forma aqui de 22 centímetros de diâmetro. Olha que cor linda que fica essa calda, gente. Bem amarelinha. Bota uma luva aí na mão pra você não se queimar, tá? Que isso aqui tá pelando de quente. E aí vamos espalhar a calda por toda a forma, gente. Pro pudim ficar inteirinho caramelado, né? E aí, vamos reservar. Bora agora fazer o pudim. Vou bater ele aqui na mão rapidinho mesmo, gente, pra facilitar a vida só com o fuê. E fica a dica pra vocês aí também. Se você gostar, assim como eu, de um pudim mais lisinho, mais firminho, sabe? Sem furinho, ele não airado, bater na mão ajuda bastante, tá? O liquidificador faz muita espuma, deixa ele muito cremoso e forma aquelas bolinhas, aqueles furinhos depois, tá? Inclusive, pergunta clássica aqui que eu já perguntei algumas vezes, mas é sempre bom perguntar. Você prefere pudim com furinho ou sem furinho? Comenta aqui embaixo. Eu, com certeza, é sem furinho, gente. Bem lisinho, sabe? Vou colocar aqui os ovos, quatro ovos. Vou dar uma batida aqui nos ovos. E aí, vou acrescentar uma caixa de leite condensado. Esse leite condensado, ó, tá bem consistente. Parece até um creme, né? O suco de laranja, espremidinho na hora. 350 ml de suco de laranja. A única diferença dessa receita pra um pudim tradicional de leite, gente, é que no lugar do leite, a gente coloca o suco de laranja. Que é pra dar o sabor de laranja, é claro. E também pra ajudar ainda mais no aroma, no gostinho, no sabor de laranja, vamos fazer aqui raspinhas de laranja. Peguei aqui esse mini enraladorzinho, ó, e vou raspando só a parte colorida da fruta, sem chegar na parte branca, que é o que deixa amargo, tá bom, gente? Fica a dica aí pra vocês na hora que for fazer as suas raspinhas por aí. Tô usando aqui a laranja Bahia. Eu acho que ela é muito mais aromática e tem muito mais sabor do que aquela laranja que é um pouco verde, tá? Hum, que cheirinho bom de laranja. Se você quiser colocar aí também, se você tiver uma essência de laranja pra ajudar ainda mais no saborzinho de laranja, você pode colocar também, gente. Mas não precisa não, só assim já fica maravilhoso. Vou mexer aqui até ficar homogêneo. E tá prontinho a mistura do pudim. Vou ali pegar a minha forma, que eu já deixei separadinha. E aqui, ó, a gente vai assar o nosso pudim em banho-maria. Então, uma forma maior na parte de baixo e a forma do pudim aqui por cima já com caramelo, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar água aqui na forma de baixo. Com bastante cuidado, a gente vai passar aqui a mistura do pudim pra forma. Papel alumínio aqui por cima, o lado que reflete mais virado pra dentro. Água quente, gente, aqui na forma de baixo pra fazer o banho-maria. E a água quente também é outro segredo pra você ter um pudim mais lisinho, tá? Aquele pudim sem furinho. Que a água quente vai ajudar aí o pudim a assar mais rápido. Não dá tempo dele coagular tanto e formar aqueles furinhos depois no pudim. Você pode fazer isso direto no forno, tá? Pra não ter perigo de carregar essa forma com água quente até o seu forno. Eu tô fazendo isso porque, né, só pra correr perigo, mas, né? Vamos agora levar o pudim pra assar em forno já pré-aquecido a 180 graus. Super importante também o forno já pré-aquecido, tá? Por pelo menos 10 minutinhos antes. E vamos deixar ela assando de aproximadamente 1 hora, 1 hora e 10, mais ou menos. Vai depender ainda da potência do seu forno. Mas o ponto certo é quando ele estiver firminho. Depois de 1 hora, você tira o papel alumínio aqui de cima. Dá uma balançada nele. Se ele estiver firminho, por inteiro, parecendo uma gelatina, sinal que tá pronto. Se você ainda quiser ter certeza, pega um palitinho de dente, espeta nele. Se o palito sair úmido, não pode sair sujo com a mistura do pudim, tá? Ele vai sair molhadinho assim, mas não pode misturar ali com a massa do pudim. Sinal que tá pronto também. Bora pro forno, então. Tirou o pudim do forno, então, gente. Vamos deixar aqui em cima do fogão até ele ficar em temperatura ambiente. E assim que ficar em temperatura ambiente, a gente leva pra geladeira e deixa lá até ele ficar bem geladinho. Porque pudim gostoso é bem geladinho, né, gente? Mais ou menos umas 3, 4 horas, depois é só vir, desenformar num prato bem bonito e servir e aproveitar. Tchau, tchau. Gente, sério, vocês têm que fazer esse pudim, gente. Fica muito gostoso. Ele fica levinho, gente. O sabor da laranja fica bem presente, mas ao mesmo tempo é um sabor suave. Sabe o que você sente ali no caramelo, você sente no pudim. Mas você ainda consegue sentir aquele saborzinho do leite condensado do pudim, aquele pudim tradicional, sabe, gente? A laranja dá um toque assim todo especial. Muito gostoso pra essa receita. Deixa até menos enjoativo, porque o pudim, né, tem o caramelo, já é bem doce. Essa laranja dá essa cortada e fica muito gostoso na boca, gente. Muito bom mesmo, sério. Se você gostou da receita, então, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Claro, também compartilha essa maravilha aqui pra todo mundo ver e fazer em casa também, tá bom? Um beijo pra vocês, meu povo, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. E eu vou continuar comendo aqui. Que delícia que tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto